Essa amargoa, mó exibida, olha lá, você tá aí com inveja, Mariana? Com inveja, não sei de quê. Olha lá, nem com tanta tinta ela consegue disfarçar as celulites, cruzes. Muito bem, agora, colegas, por favor, eu gostaria imensamente de falar umas poucas palavrinhas, não é mesmo? E dizer que uma das funções da arte, sim, porque a arte tem muitas funções, não é? Uma delas é justamente instigar, estimular as pessoas, desnudar, não é? Pegar, não é? As pessoas, enfim. E convidá-los a todos, justamente, para o vernissagem deste nosso grande artista, Marcel, por fim. Doris! O que significa isso? Joana, querida, foi um répera incultural para divulgar o vernissagem, não é o mesmo motivo para tanto escândalo. Não, você só colocou uma mulher pelada no meio da academia, Doris. Joana, querida, sempre achei que você tivesse um senso artístico mais apurado. Era essa a surpresa que você queria fazer, não é, Doris? Pois, muito bem, você me surpreendeu. Só que agora eu vou cancelar tudo, já! Não, não, Jo, não vai não, não vai não. Mesmo porque já mandei imprimir os convites, até já entreguei. Querida, eu convidei todos os críticos de arte, a imprensa, a escrita e televisada. Tu lê riu, Marfleur! Eu não acredito, Doris. Não acredite, Joana, vai ser um sucesso, meu bem, amanhã, quando as fotos destas jovens estiverem em todos os jornais do país. Todo mundo só vai falar numa leção. Ah! Não, não vai! Ah! Life is love and pain. Love and pain, a day with sun and rain, a dark and life long lane, a life with love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life with love and pain? Love and pain, a day with sun and rain, a dark and life long lane, a life with love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life with love and pain? Ah, Joana, você não precisa se preocupar tanto assim com a Doris. Afinal de contas, ela sabe o que tá fazendo. Eu acho. A Doris não sabe nem que dia é hoje, Fausto. Mas você tem que dar um crédito a ela. Afinal de contas, a ideia dela foi ótima. Ah, realmente, foi uma ótima ideia, expor a malhação ao ridículo. O que é isso, Joana? Você não pode reprimir assim uma forma de arte? Você disse arte? Arte! O Marcel não passa de um marqueteiro. Os críticos odeiam as obras dele. Isso é um problema dos críticos, agora ele tem o direito de se expressar. Mas na minha academia? Na nossa academia? Tá, licença, Joana. Eu tô indo pro banco fazer os depósitos e queria saber se vocês querem mais alguma coisa. Você é quem vai fazer os depósitos, Cris? Cadê o Gaúcho? Ué, o Gaúcho foi pra cidade comprar a peça da bomba da piscina. É verdade, eu esqueci. Cris, me desculpa, mas eu não acho isso uma ótima ideia, não. Ela não pode sozinha ir no banco com esse monte de dinheiro. Pode ser perigoso. Eu também não acho uma boa ideia. E além do mais, a academia hoje tá muito movimentada. Era bom que você ficasse com a Bete lá na recepção. Tá, mas então Guedes vai. Ô, Doutor Daniel, tava precisando mesmo falar com o senhor. Olha aqui, Lula, aquele rapaz ali que tá falando com os dois, não é o Franklin? É, é ele mesmo. Gente boa. Gente muito boa. Tá bom, Lula, daqui a pouco eu falo com você. Eu lembrei que eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Desculpa, hein. O Franklin? É, porque ele não tá por aí? Tá. Então, olha, ele é um rapaz muito sério. Eu tenho certeza que ele vai poder ajudar a gente. Olha, Joana, você quem sabe, viu? Mas eu acho muita responsabilidade. É muita grana, sabia? Eu sei, mas ele é de confiança. É, pode ficar tranquila, Cris. E além do mais, ele tá precisando muito de um emprego. Enquanto ele não arruma um emprego, ele pode fazer alguns serviços aqui pra academia. Cris, a Joana tem razão. Afinal de contas, a gente tem que dar um apoio ao rapaz e ele é filho da Candelária, não é verdade? Exatamente. Me faz um favor, pede ao Franklin pra ele vir aqui. Tá.